Conexão Ciência Eu acho que para eles é uma experiência incrível, né? No nosso caso, no jornalismo na verdade em geral, o estágio começa no terceiro ano. Ainda que o C2 não seja, claro, uma experiência de estágio, mas é uma coisa muito próxima, porque eles participam de reuniões com profissionais, né? Eles, enfim, são orientados também por profissionais da comunicação. Então, para eles é uma, eu diria, é uma vantagem muito grande. Inclusive, do que eu conheço, deve até causar inveja nos colegas que estão loucos para começar já o estágio e para ter uma experiência como eles têm. Então, eu acho que é muito interessante. E eu sempre costumo dizer, né? Quando você está na faculdade e você tem experiências como essa, eu acho que vale a pena muito você valorizar, porque depois no mercado você não vai conseguir encontrar uma experiência tão interessante quanto essa, né? O mercado, ele vai acabar sendo, enfim, pressionado por uma série de, enfim, né? De, digamos, de mandamentos, de pressões, que num ambiente como esse você acaba tendo mais liberdade. Então, eu acho que é bom para eles, né? Tanto para a formação, porque eles estão rodeados de profissionais, experimentam o ambiente, e eu acho que é bom também para eles, porque eles têm a possibilidade de fazer um jornalismo diferente, né? Um jornalismo que, por conta, enfim, da sua realidade, né? Ele, enfim, ele se encontra resguardado de certas pressões que permite você fazer a coisa num ritmo mais, enfim, né? Mais interessante, num ritmo que realmente resulte em reportagens mais aprofundadas, e aí por diante. O que não é possível na correria do dia a dia, que eles, inevitavelmente, vão acabar encontrando também no mercado. Então, é importante que todos os professores estejam ligados a projetos de extensão para que os alunos consigam mais, enfim, participar desses projetos e levar o conhecimento da universidade para fora. Conexão Ciência